MB Divulgações, o Moral da Bahia Ando falando por aí que eu não presto Que eu sou trinqueiro, só arrumo confusão Eu vou falar uma coisa pra você Coitado é sua vida, deixa minha, meu irmão Ou se eu bebo, não é da conta de ninguém Se eu tô devendo, eu gasto é o que tem Por isso que eu não tô nem aí Ou pode falar, ou fala mal de mim Bebo, bebo, eu bebo sim Eu bebo, 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 bebo até cair Bebo, bebo, eu bebo sim E se você não bebe, pague uma pra mim Bebo, bebo, eu bebo sim Eu bebo, 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 bebo até cair Bebo, bebo, eu bebo sim E se você não bebe, pague uma pra mim Ando falando por aí que eu não presto Que eu sou trinqueiro, só arrumo confusão Eu vou falar uma coisa pra você Cuidado é sua vida, deixa minha, meu irmão Ou se eu bebo, não é da conta de ninguém Se eu tô devendo, eu gasto é o que tem Por isso que eu não tô nem aí Ou pode falar, ou pode falar mal de mim Bebo, bebo, eu bebo sim Eu bebo, 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 bebo até cair Bebo, bebo, eu bebo sim E se você não bebe, pague uma pra mim Bebo, bebo, eu bebo sim Eu bebo, 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 bebo até cair Bebo, bebo, eu bebo sim E se você não bebe, pague uma pra mim Para, para, para Para sacudir Forró, moleque doido Ao vivo Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, swingada é muito bom Entra na batida, abra a mala, solta o som Entra nessa fita, mano, as mina vai gostar O barulho é esse, cai de dentro e vem pra cá Não fica enroscando, véi, dando bobeira Se liga, moleque doido, que é pra levantar poeira Pegue uma gatinha e dá um beijo Arracha logo nela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido tá dançando porrozão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, swingada é muito bom, entra na batida, abra a mala, solta o som Entra nessa fita, mano, as mina vai gostar O barulho é esse, cai de dentro e vem pra cá Não fica enroscando, véi, na do bombeiro Se liga, moleque doido, quer pra levantar poeira Pega uma gatinha e dá um beijo Arrocha um lagunelo e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá um grito e sai do chão Tá, meninocinho? Oh, oh, moleque doido Eu era um cara livre, famoso pegador Só vivia de farra, olha beijou, pegou Medo de casamento, se alguém tinha era eu Fui namorar demais, vejo o que aconteceu Olha que eu era um cara livre, famoso pegador Só vivia de farra, olha beijou, pegou Medo de casamento, se alguém tinha era eu Fui namorar demais, vejo o que aconteceu Dorme nenê do papai Eu era um cara livre, famoso pegador Só vivia de farra, olha beijou, pegou Medo de casamento, se alguém tinha era eu Fui namorar demais, vejo o que aconteceu Dorme nenê do papai Dorme nenê do papai Mulequinho doido Dorme nenê do papai Dorme nenê do papai Olha minha camioneta e eu Bora, bora, bora Comprei uma caminhonete pra sair com a mulherada Dar uma voltinha, caí na balada Eu comprei uma caminhonete pra sair com a mulherada Dar uma voltinha, caí na balada De dia, de noite, até de madrugada Eu tô zoando, curtindo a noitada De dia, de noite, até de madrugada Eu tô zoando no meio da mulherada Pegue uma gatinha no meio do salão Arrocha logo nela, vá subindo o poeirão Pega uma gatinha no meio do salão Arrocha logo nela, vá subindo o poeirão Oh, tinga-linga-linga-linga-tum-tum-tum Moleque doido, vou balançar o bumbum E a mulherada tá balançando o bumbum E a espiguete vão balançar o bumbum E o safoneiro tá balançando o bumbum Comprei uma caminhonete pra sair com a mulherada Dar uma voltinha, caí na balada Eu comprei uma caminhonete pra sair com a mulherada Dar uma voltinha, caí na balada De dia, de noite, até de madrugada Eu tô zoando, curtindo a noitada De dia, de noite, até de madrugada Eu tô zoando no meio da mulherada Pegue uma gatinha no meio do salão Arrocha logo nela, vai subindo o poeirão Pegue uma gatinha no meio do salão Arrocha logo nela, vai subindo o poeirão O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum Moleque doido, vou balançar o bumbum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum E a espiguete, vou balançar o bumbum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum A macharada tá balançando o bumbum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum E o guitarrista, vou balançar o bumbum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum O vocalista tá balançando o bumbum O ting-a-li-a-li, tum-tum-tum O safoneiro tá balançando o bumbum A节-i-ad-li-a-li, tum-tum-tum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia encontrar Rodo na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Se você quiser que já me esqueceu É mentira, você não esqueceu não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Múleque doido Pega suas coisas e coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Um aqui comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém E fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Pronto, falei Não vou nem quer sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo gira o mundo é uma bola Pronto, falei Pintei Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Tentei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mailei, mailei Dei a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer, que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Disse adeus, não me dê um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua Também implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe aqui Não me deixe assim Disse adeus, não me dê um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua Também implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe aqui Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão De implorando amor, não me deixe aqui Não me deixe assim Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua Disse adeus, não me dê um tempo para explicar Eu pude ver no brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua Também implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe aqui Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão De implorando amor, não me deixe aqui De implorando amor, não me deixe aqui Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão De implorando amor, não me deixe aqui Não me deixe assim Esse coração de pedras virar de algodão E o seu orgulho me jogar no chão Do momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouve o que não era ele Olha o que deu, olha o que deu Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou Se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Deixa o coração de pedras virar de algodão E o seu orgulho me jogar no chão Do momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouve o que não era ele Olha o que deu, olha o que deu Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Chorando e implorando o meu amor de volta Chorando e implorando o meu amor de volta Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu brilhe ou que se caia nos meus braços Não me tira desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Para de provocar meu coração Já surprei, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu brilhe ou que se caia nos meus braços Não me tira desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já surprei, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já surprei, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu jurei Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando o cabro nesto Eu tentei não falar mais o seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque esta promessa vou fazer a questão de quebrar Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Você acorda a bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não falar mais o seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque esta promessa vou fazer a questão de quebrar Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Você acorda a bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Você acorda a bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? 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 É moleque doido ao vivo É moleque doido ao vivo Hoje eu vou sair Tô pra cair nessa balada Rebola, 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 rebola mulherada Aqui eu tô chegando e não é pra ficar parada Ah moleque, ah moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah moleque, ah moleque Quebra, 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 quebra o perigate Ah moleque, ah moleque O barulho é esse e 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 todo mundo mexe Ah moleque, ah moleque, ah moleque Eu te vou parreia Eu te vou parreia, cair na ganda e eu sinto é hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha E na pisada, e na pisada, e na pisada dos moleque É nesse swing que todo mundo mexe E na pisada, e na pisada, e na pisada dos moleque É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando não há pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando e caindo nessa balada Ah moleque, ah moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah moleque, ah moleque Quebra, 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 quebra o perigate Ah moleque, ah moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque O quebra, 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 quebra o periquete Música 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 Música